O computador está meio lentinho, mas isso faz parte. Então, a ideia hoje é falar um pouco sobre as soluções naturais do Doterra, focando para uma vida mais saudável, uma vida independente, uma vida com uma maior qualidade. Antes disso, gente, embora o Gilberto já tenha feito uma pequena apresentação, eu quero explicar o porquê que eu estou aqui. Então, vocês viram ali que eu tenho a formação da fisioterapia, da educação física, fiz mestrado e doutorado em ciências do movimento humano e já faz quase 10 anos que dou aula para os cursos de enfermagem e psicologia. Eu dou aula basicamente de morfo-fisiologia, fisiologia humana e neuroanatomia. Mas o que me trouxe aqui não foi só isso. O que me traz aqui é porque eu tenho algumas paixões. Uma delas é a complexidade, então, da fisiologia humana, a interação do nosso corpo com o que nós pensamos, com o que nós fazemos, o que nós sentimos. Eu também tenho uma grande paixão por artesanato, adoro a transformação da matéria pela criatividade, então, eu tenho um ateliê. Mas eu cresci, como o Gilberto falou, eu cresci acompanhando meu pai. Meu pai era um farmacêutico, daqueles da antiga. Então, as pessoas primeiro procuravam os farmacêuticos naquela época, antes até de procurarem um médico, porque era mais acessível ir à farmácia. Meu pai era um grande químico, ele fazia muitas formulações e estudava muito as formulações naturais. Então, ele trabalhava com florais e trabalhava com óleos essenciais. Isso há mais de 30 anos. Só que, na época, ele tinha que importar os óleos, porque ele sempre falou da necessidade de ser um óleo puro para ter a eficiência do óleo. E depois que ele faleceu, ele já faleceu há alguns anos, eu nunca mais tive referência de um óleo que realmente fosse puro, que eu realmente confiasse na pureza do óleo. Até surgir, então, a do terra. E, com a do terra, eu reencontrei, nos óleos essenciais, uma solução tanto para mim, quanto para a minha família. Eu e meu marido, a gente usa. Quanto também no atendimento dos meus clientes, porque eu sempre busquei atender os meus clientes, e eu tenho uma cliente aqui de longa data já, presente na sala, que depois pode comentar. Eu sempre procurei fazer um atendimento mais global. Sempre busquei fazer um atendimento que a gente pudesse enxergar a pessoa como um todo e fazer com que ela melhorasse como um todo também. Então, gente, aqui a nossa ideia é a seguinte, é responder uma pergunta. Você precisa de soluções de bem-estar simples e acessíveis? O que a gente tem à disposição hoje? Nós temos duas abordagens. Uma abordagem de mercado e uma abordagem natural. O que seria a abordagem moderna de mercado? É a abordagem que a gente conhece através de medicamentos, mas, em geral, os medicamentos, eles tratam sintomas. Alguns tratam sintomas e, às vezes, não conseguem atingir o resultado que a gente gostaria. E a gente ainda tem a questão dos efeitos colaterais. Então, gente, surge, através da abordagem natural, uma possibilidade da gente ampliar o nosso bem-estar, melhorar o nosso tratamento. Aqui a gente não está falando de deixar o tratamento convencional de lado. Pelo contrário, é somar. É ter uma alternativa mais natural que pode, de fato, trabalhar a raiz do problema, porque, às vezes, a gente tem alguns sintomas e esses sintomas, eles estão atrelados a uma outra situação. E, através dos olhos essenciais, a gente consegue trabalhar essa situação de base, essa raiz. Depois eu até vou comentar uma experiência comigo. O bom da abordagem natural é que ela praticamente não tem efeitos colaterais, ela não tem interação com os medicamentos e é uma forma simples, com um ótimo custo-benefício, da gente obter um bem-estar e de uma forma ainda gostosa. Então, assim, dentre as possibilidades de abordagem natural, porque existem mais de uma, tem a aromaterapia. E o que é a aromaterapia, então? Ela vai ser um tratamento que se baseia nas energias que estão concentradas nos óleos essenciais das plantas. A aromaterapia, em si, ela já é uma experiência gratificante, ela é uma experiência gostosa. E isso já faz com que a gente tenda a assumir esse tipo de tratamento, a repetir o tratamento. Ou seja, a gente fala muito em aderência de tratamento. Às vezes, a gente não adere ao tratamento e com isso não se tem o efeito desejado. Na aromaterapia, isso se torna um pouco mais fácil, porque o próprio tratamento é gratificante, é gostoso. Então, não tem nada melhor do que a gente conseguir se tratar, melhorar em vários aspectos e de uma forma prazerosa. E a gente sabe, gente, que a aromaterapia é muito antiga. Porém, hoje nós temos a melhor tecnologia e a melhor técnica para fazer uma extração das propriedades da planta de forma pura e concentrada. E isso dá qualidade ao óleo e eficiência. Então, hoje em dia, além de se ter a possibilidade de ter esse óleo puro, sem nenhum agente contaminante e ainda um óleo potente, isso é muito bom, porque os resultados são muito potentes também. Além disso, hoje, claro que com o avanço das pesquisas, nós temos muito, um conhecimento muito maior em relação às propriedades químicas dos óleos, porque os óleos nada mais são do que compostos químicos, só que naturais, provenientes de plantas. Então, eu já dei um esfoliozinho, mas seguindo, o que são os óleos essenciais? São compostos aromáticos, extremamente voláteis, só que naturais. E eles são encontrados e retirados de sementes, de cascas, caules, raízes, flores, enfim, de diversas partes da planta. Essas centenas de compostos diferentes do óleo essencial dão a eles características versáteis. O que significa isso? Cada óleo essencial não vai servir ou contribuir para apenas um aspecto. Em geral, os óleos essenciais contribuem para uma sequência de aspectos. E isso é em função dessa complexidade e versatilidade química que ele possui. E além disso, gente, o óleo essencial, então, ele é usado historicamente tanto para promover a saúde física quanto emocional e também em tratamentos de beleza e práticas de bem-estar. E sabe-se hoje que ele também tem sido utilizado em outras áreas, como, por exemplo, na área dos pets, na área veterinária. E aí agora vem eu acho que a cereja do bolo. É quase. É o... Como que os óleos agem? Como é que eles funcionam na gente? Então, assim, nós temos algumas formas de utilizar os óleos e a primeira forma é através da inalação. Essa inalação pode ser uma inalação direta na mão em cônsul ou pode ser através de um difusor. Mas como é que funciona o processo da inalação, então? Gente, nós temos aqui o nosso nariz interno, porque o nariz que a gente enxerga aqui para fora ele é pequeno. Nós temos um nariz... O nosso nariz, a cavidade nasal, internamente, ela é muito maior. E essa cavidade nasal, ela tem três conchas nasais e a última delas, a superior, possui um bulbo olfativo. Esse bulbo olfativo está aqui, está ampliado. Ele, na verdade, é a pontinha... Ele está conectado com a pontinha do nervo olfativo. E esse nervo olfativo, ele é um dos nervos cranianos e ele está ligado ao sistema límbico. O que seria o sistema límbico? Aqui, vou passar um pouquinho. Eu juro que eu não vou falar de tudo isso, tá? Mas o sistema límbico, gente, é essa estrutura que está destacada aqui dentro do nosso encéfalo. O encéfalo são todas as estruturas neurológicas que a gente tem aqui dentro da cabeça. E nesse sistema límbico, nós temos várias estruturas que estão relacionadas tanto às emoções quanto à memória, quanto também à consolidação da memória e à regulação de hormônios. Então, assim, o hipotálamo, ele vai ser um intermediário entre o cérebro, ele vai mandar informações para o córtex cerebral e também ele vai ser um intermediário para respostas físicas. Por que respostas físicas? Porque o hipotálamo, ele vai regular a hipófise, que é a nossa glândula mestra, é ela que comanda todo o nosso sistema endócrino. Então, o hipotálamo tanto produz hormônios que vão ser armazenados na hipófise, quanto ele induz a hipófise a produzir hormônios. E a hipófise libera esses hormônios que comandam as outras glândulas. Então, por exemplo, para a nossa glândula tireoide funcionar, antes disso, eu preciso de um hormônio da hipófise que vai comandar a hipófise, a tireoide, a trabalhar, a liberar o hormônio. E é por isso, gente, que é tão poderosa essa ação de tudo que a gente inala, tanto para o sistema cerebral, sistema nervoso, quanto para o sistema endócrino. E o sistema endócrino não é o que governa o nosso metabolismo, como que vai funcionar o nosso corpo como um todo. Bom, voltando um pouquinho aqui, então, depois que atingiu aqui o sistema límbico, e isso, gente, acontece muito rápido, o bulbo olfativo, ele é alcançado em segundos, e em poucos segundos essa informação já chegou aqui no sistema límbico e já está sendo distribuída. Uma vez que ela seja distribuída, ela vai passar depois do sistema límbico e hipocampo do córtex. Lá no córtex, a gente tem processamentos intelectuais, a gente tem a área do comportamento, que é aqui no lobo frontal, e o nosso córtex é extremamente vascularizado. Isso significa que passa muito sangue por ele. A corrente sanguínea, então, vai captar todos os compostos do óleo essencial e vai distribuir pelo corpo. então, pela via olfatória, é assim que o óleo consegue chegar todas as nossas células através da inspiração do nariz. Deixa eu ver se eu consigo... Uma outra via de ação de utilização dos óleos essenciais é o uso tópico, é o uso sobre a pele. E aí, tem diferentes regiões do corpo que a gente vai fazer a aplicação, mas no uso tópico, como é que funciona? Em poucos segundos, gente, esse óleo, ele consegue atravessar a barreira da pele. A nossa pele, ela funciona como uma barreira de proteção para o nosso corpo, porém, os óleos essenciais, eles têm essa capacidade de se sobrepor a essa barreira. Uma vez que ele ultrapassa a barreira da pele, ele consegue chegar no tecido subcutâneo e no tecido muscular. O tecido muscular também é altamente vascularizado e, com isso, os óleos essenciais, os compostos químicos dos óleos essenciais conseguem atingir a corrente sanguínea. Uma vez que atinjam a corrente sanguínea, vai afetar tanto o nosso sistema imunológico, quanto depois vai atingir todas as nossas células. E uma terceira possibilidade, então, do uso dos óleos essenciais, da doTERRA. A doTERRA, eu vou falar daqui a pouco, ela é a única empresa aqui no Brasil que tem liberação da Anvisa para ingestão de uma lista de óleos, não são todos, mas nós temos, então, a possibilidade da ingestão oral de alguns deles. E como que eles funcionam quando a gente ingere por via oral? Em poucos segundos, ele já entra no nosso estômago. Uma vez que ele está lá no estômago, ele vai agir na mucosa do estômago e rapidamente ele vai passar para o intestino delgado. Tanto o estômago quanto o intestino delgado são as regiões do nosso corpo no sistema digestório de maior absorção de nutrientes. Então, essas regiões são também altamente vascularizadas, por quê? Quando a gente come alguma coisa, o sangue vai lá para captar os nutrientes. Ao mesmo tempo que ele está indo lá captar nutrientes, ele também está captando as substâncias químicas, os compostos químicos que estão presentes nos óleos. E dessa forma, então, esses compostos chegam na corrente sanguínea e novamente em poucos minutos vão estar agindo em todas as nossas células. É por isso, então, através dessas três vias, dessas três possibilidades que a gente tem a ação do óleo dentro do nosso corpo. Muito bem, uma vez que a gente tenha entendido a ação, agora vem a outra pergunta. Como é que a gente então encontra qual é o óleo certo? Porque, na verdade, nós temos uma variedade enorme de óleos, são centenas, mais de 100, e cada um deles com uma variedade de indicações. Depois a gente vai ver que cada óleo serve para pelo menos três, quatro itens diferentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o melhor uso da aromaterapia é quando a gente não busca somente tratar um sintoma específico, mas sim quando a gente consegue avaliar a pessoa como um todo e buscar a raiz do problema, a raiz que está causando o sintoma. Então, é importante nessa relação considerar como é que é a alimentação da pessoa, qual é o estilo de vida da pessoa, se é uma pessoa que trabalha o tempo inteiro, corre de um lado para o outro, se tem filhos, qual é a fase da vida dessa pessoa, é uma criança, é um adolescente, é um adulto que está na fase produtiva, é uma pessoa que já está mais tranquila, que já está aposentada, qual é a fase da vida? O esforço e o estresse vivido, as experiências das pessoas são individuais e essas experiências trazem uma sobrecarga às vezes grande, o ritmo de vida dessa pessoa e as expectativas que ela tem. E, gente, em relação aos óleos essenciais, para algumas pessoas um único óleo vai ser a solução que ela precisa para melhorar os objetivos que ela tem. então eu botei essa foto aqui porque eu gosto dela, porque uma gotinha já gera uma grande reação e às vezes essa reação é o suficiente para uma pessoa. Mas também vão ter outras pessoas que vão precisar de mais de um óleo, que vão precisar do que a gente chama de sinergias. Sinergias, então, é a combinação de diferentes óleos para conseguir alcançar os objetivos no geral que a pessoa tem diante de como ela está, de como ela está naquele momento, diante de todas as tarefas, diante do estado emocional dela, diante das condições físicas e hormonais dessa pessoa naquela fase. Então, diante de tudo isso, às vezes é necessário essa combinação, a união de mais de um óleo para se alcançar, de fato, um benefício maior. e eu coloquei essa imagem aqui para a gente entender que quando a gente tem uma gotinha, uma gotinha caindo na água, ela vai gerar um efeito. Mas quando nós temos várias, esses efeitos se sobrespõem e isso potencializa, então, é como se fosse a potencialização do efeito no nosso corpo do uso desses olhos. e, por fim, para a gente encontrar o óleo certo, é importante considerar a qualidade do óleo. A qualidade do óleo é o que vai dar a potência do óleo. Conforme a potência do óleo, ele vai ter um efeito maior e mais rápido, ao invés de a pessoa criar uma falsa expectativa e não obter o resultado esperado. Então, é importante que o óleo seja puro. E aí vem a questão, então, do porquê dos óleos essenciais da Doterra. Primeiro, gente, porque os óleos essenciais da Doterra têm um certificado de pureza testado e garantido com padrões de pureza, potência e são livres de agentes tanto de enchimento quanto de contaminantes. Na verdade, esse certificado de pureza não é um teste, são vários testes. Esses óleos passam por diferentes testes que garantem a pureza dele e que garantem a potência também. Não basta ser puro, mas também o óleo tem que ser, ele tem que ter a, como é que se verifica a potência, gente? É verificando a quantidade de substâncias químicas que tem dentro do óleo. Se aquelas substâncias que eu espero que tenham estão em quantidade adequada ali dentro. Outra questão é que os óleos essenciais, eles são, de fato, uma alternativa natural e segura para o nosso bem-estar, porque eles vão possuir poucos ou nenhum efeito colateral. E isso é muito bom. Além disso, gente, a Doterra, ela tem uma rede de fornecedores diferenciada, como é que eles trabalham, e eu convido todos a olharem o site, porque é muito interessante, eu fiquei bastante feliz quando fui pesquisar a empresa. Os fornecedores, eles são parcerias com produtores locais, então a Doterra, ela adota um princípio que faz todo sentido diante da potência dos óleos. Qual é o princípio? Eles não plantam as diversas plantas que são possíveis extrair os óleos essenciais num único lugar, não, eles vão no lugar de origem, por quê? Porque lá no local de origem é que a planta vai ter a força, a planta vai ter as características que de fato são delas. Deus nos criou de uma forma perfeita e completa, a natureza também, então é dessa forma que é coletado. O óleo de Copaíba é coletado aqui no Brasil, mas o do limão siciliano, por exemplo, ele é coletado na Itália, porque o solo da Itália é diferente, e isso vai dar à planta características diferentes, porque o óleo essencial, gente, ele é, na verdade, ele envolve tanto o sistema hormonal da planta, quanto o sistema de defesa, o sistema imunológico dela, e a planta, ela forma esses compostos para se defender ou para atrair alguns excetos, enfim, ela forma isso conforme a região que ela está, e ela também vai ter essa possibilidade conforme o solo onde ela está plantada, e conforme o clima, e conforme várias características que são próprias de cada região, então, os óleos essenciais, eles têm que ser coletados no local de origem, e lá no local de origem, o que a Adoterra fez? Ela fez cooperativas, ela capacitou as pessoas que já estavam lá a tanto cultivar quanto a adquirir, coletar o óleo, e com isso, então, a gente garante, a gente não, a Adoterra garante, a potência e a pureza do óleo. potência, gente, porque cada gotinha representa muitas plantas, então, de fato, cada gotinha tem muitos compostos químicos e em altas concentrações. E outra vantagem, então, é a possibilidade da ingestão oral desses óleos em função da autorização da Anvisa que a Adoterra tem. Bom, dentre as formas de utilização, gente, agora eu quero conversar um pouquinho, porque, assim, nós fazemos o uso aromático, esse uso aromático pode ser através, como eu falei, de inspiração direta na concha da mão, pode ser colocando em alguma região do corpo que tenha, que seja, quente, nas regiões onde a gente passa perfume, então, atrás da orelha, na nuca, na região dos pulsos, no cotovelo, em dobras, né? Por que nessas regiões? Porque são regiões que esquentam e, aos poucos, vão liberando, então, vão volatilizando o aroma do óleo e isso é que vai nos trazer o benefício, né, dos compostos dele. Outra forma é difundir, usar um difusor, não é recomendado um difusor daqueles que aquece, aí tem que ser um difusor que seja difusor e umidificador, tá? Também se utiliza, às vezes, um pano, pode ser utilizado, por exemplo, para criança, às vezes a gente pode usar um paninho perto da criança ou pode pingar no travesseiro, todas essas formas são formas aromáticas, sempre que a gente puder inalar o óleo, nós estamos usando a forma aromática. a outra forma é a ingestão e a ingestão pode ser tanto diluindo em água, né, o mais frequente é a gente diluir em água, eu tenho aqui uma laranjinha diluída para mim, quanto a gente também pode usar em receitas ou então utilizar aquelas cápsulas vegetais, aquelas cápsulas que abrem, bota a gotinha ali, fecha e ingere. E a última forma que eu acredito que seja uma das mais conhecidas também é o uso tópico, o uso tópico através de massagens, através da simples fricção do óleo em determinadas regiões. Aqui a gente usa, às vezes, a reflexologia, então a colocação do óleo na sola dos pés, pode também ser usado em terapias alternativas como uso de compressas, a gente pode fazer uma compressa morna e acrescentar na compressa o óleo, pode fazer um escaldapés com óleo, todos esses são usos tópicos e que se utiliza com altos benefícios através dos óleos essenciais. Quando eu falei lá dos usos e expliquei um pouquinho na anatomia como é que ele funcionava, eu não sei se vocês todos prestaram atenção, mas o tempo de ação dos óleos essenciais, gente, no corpo segue mais ou menos essa lógica. Em 22 segundos, então, chegam no cérebro, é muito rápido, em 2 minutos já estão na rede sanguínea e em 20 minutos eles estão em todas as nossas células. Bom, na do terra os óleos têm 3 possibilidades de frascos, nem todos têm nas 3 apresentações, mas aqui eu só estou falando, eu vou mostrar isso aqui em função da gente entender o custo-benefício de um óleo, né? Então, um vidrinho pequeno de óleo que tem 5 ml ele vai ter 85 gotas, um de 10 ml tem 170 gotas e um de 15 ml tem 255 gotas. Gente, tem alguns óleos que a gente vai usar uma gota por dia, tem outros que a gente vai usar 3, 4 por dia, aí varia um pouquinho conforme a indicação e conforme a necessidade, mas são gotas que realmente trazem um efeito bastante satisfatório, bastante grande. E aqui eu trago também porque a Doterra ela criou uma legenda dos óleos para a gente saber quais são as indicações de uso. Então, quando aparecer o I é porque o óleo é indicado para o consumo interno, para a ingestão oral. O T de tópico, o A de aromático, o N é porque pode ser usado topicamente sem diluir, o D é quando é necessário a diluição porque tem alguns óleos que são extremamente fortes e que se não forem diluídos podem sim causar alguma irritação. E o S é quando precisa ser diluído para peles jovens ou sensíveis. Aqui, então, está a lista dos óleos que podem ser ingeridos. Eu só trouxe como ilustração que é uma lista já grande e isso é muito bom para a gente porque a gente se beneficia bastante quando a gente combina e tem isso também, quando a gente combina as formas de utilização do óleo, a gente acaba potencializando a ação dele. E dependendo do que eu quero do óleo, eu vou usar ele de uma forma ou de outra. Então, dependendo do que eu quero, eu vou usar ele topicamente e dependendo do que eu espero dele, eu vou usar ele da forma oral. Falando dos óleos, gente, os óleos eles são de várias partes da planta como a gente já falou. Então, tem os óleos que são retirados de folhas, que é o óleo de melaleuca, eucalipto, alecrim e wintergreen. Eu não sei falar todos, tá? Em geral, esses óleos retirados de folha têm propriedades analgésicas e antibacterianas e também antissépticas. E aqui, eu trouxe o exemplo do melaleuca, que é um óleo muito bom para fungos, muito utilizado para fungos de unha, e eu uso ele no shampoo, porque ele também é muito bom para o couro cabeludo. Ele aumenta a limpeza, a potência de limpeza do shampoo e isso acaba favorecendo o nosso couro cabeludo. aqui, então, os óleos de madeira. Os óleos que vêm da madeira, em geral, eles não são para uso oral, em geral, eles são para uso apenas externo. Temos vários deles, mas eu trouxe como exemplo aqui o eucalipto. O eucalipto, gente, a gente já conhece o cheirinho do eucalipto, nos parece mais familiar, né? Ele tem, ele vai ter propriedades antibacterianas, ele vai ajudar na respiração, mas ele também pode ajudar tanto em dores quanto na saúde dentária. Percebam que sempre que eu mostrar aqui um óleo, ele vai ter várias características, ele vai ter várias indicações e é assim mesmo. É dada aquela complexidade que a gente falou lá no início, em função dos elementos químicos que estão dentro desse óleo. então eles têm a capacidade de agir em diferentes setores, digamos assim, do nosso corpo. Os óleos de resina, gente, que aqui são os óleos de copaíba, franxiense, que é o olíbano e a mirra, eles são óleos imunoestimulantes, ou seja, eles ativam o nosso sistema imunológico e cada um deles vai ter características próprias. E eu vou falar de dois, porque tem dois que são bastante recomendados, porque eles são óleos muito versáteis. Então, o primeiro é o franxiense, que é o óleo de olíbano. Esse óleo, ele é um óleo que vai atuar muito no sistema nervoso. Então, ele é um óleo excelente para esquecimentos, para memória, para foco. Ele é um óleo utilizado quando a pessoa quer se concentrar. Ele vai ser usado em depressão, ele ajuda na doença de Parkinson, também ajuda em questões de esclerose múltipla, esquizofrenia, ou seja, ele trabalha várias questões que estão relacionadas ao nosso sistema nervoso, seja por doenças específicas ou apenas questões que vão acontecendo com o passar do tempo. Então, ele trabalha, por exemplo, naqueles esquecimentos que, às vezes, o estresse nos traz ou o tempo nos traz, digamos assim. À medida que o tempo passa, é mais fácil a gente ir esquecendo de algumas coisas. Então, esse óleo consegue ajudar nisso. Fora isso tudo, ele ainda é um óleo muito utilizado na pele. Ele já tem estudos onde esse óleo é utilizado em redução de manchas de pele. Ele trabalha, ajuda a diminuir a fadiga mental. Então, assim, esse é um óleo bastante procurado porque ele tem muitas habilidades que são também bastante almejadas. E tem um outro óleo de resina que é muito bom, que é o óleo de copaíba. esse óleo ele vai trabalhar o sistema imunológico, só que de uma forma um pouquinho diferente. Ele trabalha, então, aquelas questões de doenças autoimunes. Então, enquanto o olíbano ele vai melhorar o nosso sistema imunológico, porque ele também tem essa atuação, ele vai fortalecer o sistema imunológico, o copaíba ele já vai ter uma ação um pouco diferente, ele vai reequilibrar o sistema imunológico. Porque, gente, o nosso sistema imunológico ele tem uma questão, existem três fatores em torno do sistema imunológico. Nós precisamos do nosso sistema imunológico para nos proteger de agressões e ações externas. E esse sistema imunológico equilibrado, forte, ele vai, então, fazer com que o nosso corpo rapidamente reconheça algum patógeno, alguma questão externa que possa nos prejudicar, vai lá, vai atacar isso e vai eliminar. Então, essa é uma parte legal. Acontece que o nosso sistema imunológico, às vezes, ele pode reconhecer coisas que não são perigosas como perigosas. e aí a gente tem a situação da alergia. Então, a alergia, o que que é? É quando a gente entra em contato com alguns elementos que o nosso corpo identifica como se fossem agressores e aí o nosso corpo gera todo um processo inflamatório em função disso. Então, já é uma espécie de disfunção do sistema imunológico. E uma outra situação é quando a gente tem doenças autoimunes, ou seja, quando o nosso sistema imunológico identifica células ou substâncias do nosso corpo como ruins. E aí ele vai atacar as nossas próprias células. Então, nós temos uma gama de doenças autoimunes que nada mais são do que esse desequilíbrio do sistema imunológico que passa a identificar coisas que deveriam ser normais como agentes agressores, inclusive células, tá, gente? Ele começa a identificar que algumas células não são nossas, digamos assim. Bom, o copaíba, então, ele vai ajudar nessa questão da regulação do sistema imunológico relacionado a doenças autoimunes. Além disso, ele tem uma ação muito boa sobre a pele. Então, ele vai ser emoliente da pele, ele hidrata e vai reduzir a oleosidade, ele ajuda em cicatrização também. Então, é um outro óleo bastante completo. Bom, em relação aos óleos que vêm de ervas, esses aqui são muito bons. Eu tô falando do cheiro, tá? Do aroma deles. Então, a gente tem aqui manjericão, orégano, hortelã-pimenta, poentro, temos vários. Esses óleos, em geral, gente, eles são óleos estimulantes e desintoxicantes também. Então, eu trago aqui o pepermint, que é a hortelã-pimenta, que é um curinga. A hortelã-pimenta, ela tanto ajuda em processos de alergias, asmas, quanto também ela ajuda bastante em relação a dores, dores musculares, inclusive, quando passadas sobre o local. O pepermint é muito utilizado em enxaqueca, tem até uma história legal, e eu acho que ele tá aqui na sala, o tio tá aqui na sala, que depois ele pode confirmar, mas a minha prima, quando eu convidei ela pra hoje, ela me comentou que uma outra amiga tinha apresentado do Terra e que mostrou o pepermint. E aí veio a memória afetiva do meu pai levando lá o óleo do pepermint pra minha tia que estava com enxaqueca naquela noite. Mas, gente, eu fiquei pensando assim, que legal, né? Porque essa memória olfativa dela é de 30 anos atrás, pelo menos. Então, pra ver como o nosso sistema nervoso tá muito ligado e é muito influenciado por essa questão olfativa, né? Depois de 30 anos, trouxe, remeteu ela àquele dia, né? Eu tô calculando uns 30 anos, tá, gente? bom, o pepermint ainda, gente, ele ajuda também na questão da energia, da falta de concentração, então ele tem várias questões aqui que ele consegue trabalhar e é um óleo extremamente gostoso da gente usar, porque o aroma dele é forte, meio mentolado, mas é gostoso. Uma outra classificação dos óleos são os óleos então das especiarias, como por exemplo a pimenta preta, o cravo, a canela, a pimenta rosa, esses óleos em geral são óleos quentes, mais picantes e eles vão ter uma atuação grande no sistema digestivo, eles podem ser estimulantes e eu vou falar um pouquinho da canela. O que aconteceu? Quando eu comecei a usar os óleos eu queria um pouco mais de energia porque com a função da pandemia a gente fica meio prostrado, a gente fica mais ansioso e ao mesmo tempo mais prostrado e como vocês sabem então eu dou aula na faculdade, tenho os meus clientes que eu sigo atendendo online, eu tenho um ritmo de vida bastante atribulado, bastante agitado e eu estava um pouco prostrada, vou usar então tangerina, tangerina para aumentar a minha energia e de fato ajudou, mas estava faltando ainda mais alguma coisa e aí eu comecei a usar a canela porque eu tenho pressão baixa e foi aí que de fato a minha energia aumentou, então gente isso é importante a gente conhecer qual é a raiz do problema, a minha falta de energia não era só uma questão porque os cítricos eles trabalham bastante energia no sentido de melhorar o humor e de te dar um gás a mais mas a minha falta de energia também estava atrelada a minha pressão baixa e aí eu só tive realmente um efeito potencializado que nem aquela fotinho que eu coloquei das várias gotinhas quando eu associei na tangerina a canela aí sim aí eu passei a me sentir bem melhor bem mais mais disposta não vou dizer mais feliz mas digamos que mais animada né e eu comecei a usar a canela gente o interessante foi esse eu nem tinha pensado em usar ela para aumentar minha pressão e sim porque na minha família nós temos várias pessoas que tiveram diabetes então eu sou da classe de risco genético para o diabetes e eu estou usando de uma forma preventiva a canela para me ajudar porque a canela ela ajuda a estabilizar os níveis de glicose no sangue então como eu estou usando de forma preventiva para o diabetes eu também percebi que ela que ela associada à tangerina conseguiu me dar o up que eu estava procurando mesmo bom eu falei antes dos cítricos né então os cítricos gente nós temos uma gama de cítricos aí que são utilizados toranja limão siciliano o limão verde taiti tangerina bergamota e a a base dos das propriedades dos cítricos então são óleos estimulantes revigorantes eles podem ser calmantes também e são óleos que em geral são antioxidantes então eu vou falar um pouquinho da tangerina que é um óleo que eu uso esse óleo ele por ter de limoneno em alta concentração na sua composição ele ajuda na renovação celular ele melhora o humor a energia ajuda a controlar o estresse e ele também ajuda a promover uma digestão saudável em crianças ele é utilizado para abrir o apetite inclusive tá e o limão gente é o detox o limão vai fazer a gente liberar líquidos a gente vai liberar o líquido excedente porque ele vai atuar bastante no sistema renal ele vai ele é um ótimo bactericida ele vai ser antioxidante e dependendo da forma como se utilizar a gente vai ter um ou mais benefícios desse limão eu tenho também um depoimento sobre ele pra quem me conhece gente eu chamava que eu tinha o dragão tá o dragão era o meu refluxo eu tinha refluxo gástrico e depois que eu comecei a utilizar o lêmon eu não tive mais nenhuma crise e eu estava tendo crises toda semana conforme o que eu comia eu me tornei intolerante à lactose já há alguns anos e os benefícios que eu tenho tido com o limão que eu tomo na água tem sido bastante expressivos porque fazia muitos anos que eu não conseguia me alimentar com algumas coisas e eu fiz um test drive nesse final de semana e eu tomei leite e não deu nada e fiquei positivamente impressionada com o efeito tá e não faz muito tempo que eu tomo então só pra se ter uma ideia da potência que é dentro do nosso corpo da potência que pode ter uma gotinha dentro do nosso corpo claro que cada um de nós é um indivíduo único então cada um de nós vai sentir os efeitos de uma forma e isso a gente tem sempre que considerar mas a minha experiência com esse óleo foi essa eu não vou nunca mais deixar de tomar limão porque é o que tem me ajudado com a relação em relação ao meu estômago e por fim gente tem os óleos que vêm de flores os óleos florais tem o ylang-ylang jasmim a lavanda que são óleos mais relaxantes em geral analgésicos e às vezes eles têm também propriedades regenerativas antivirais eu vou falar da lavanda a lavanda gente ela é um óleo que vai servir tanto para a ansiedade porque ela é um óleo bastante relacionado a diminuição da nossa frequência mental então ela nos ajuda a acalmar ela é bastante utilizada inclusive para induzir um sono mais tranquilo quanto ela é excelente para a pele a minha melhor experiência com a lavanda é em relação à pele prurido queimadura forte arranhão lavanda em cima eu tenho eu tive algumas experiências teve um um amigo nosso que se queimou utilizou a lavanda direto e na hora que queimou e na hora já diminuiu bastante a ardência em seguida melhorou assim o o queimou né a sensação de queimado da hora e depois ele teve uma cicatrização melhor eu já tive também uma questão de alergia na pele mesmo né de prurido na pele usei a lavanda minutos depois já não tinha mais a vermelhidão não tinha mais a coceira e já usei lavanda também sobre picada de bichinho fui picada por mosquito fui nos interiores fui picadinha por mosquitos e aí passei em cima e rapidinho já não tinha mais a marca já não tinha mais a reação da urticária nem nada então é um óleo é outro óleo coringa né pra se ter em casa bom gente tendo dado esse apanhado geral né dos óleos como é que eu faço então pra recomendar um óleo tá o Gilberto comentou no início de que eu era uma pessoa organizada o problema é que eu sou metódica eu preciso disso porque eu faço muitas coisas diferentes então se eu não organizo se eu não faço um mapa mental e não organizo tudo que eu fizer a impressão que eu tenho é que não vai ir pra frente então eu criei um sistema tá pra recomendação dos olhos primeiro eu faço três perguntas iniciais eu já vou mostrar pra vocês a intenção dessas três perguntas é identificar a expectativa geral da pessoa tá em relação ao uso dos olhos por que gente porque na verdade todos nós sempre queremos tratar muitas coisas mas também é fato que cada um de nós sempre tem aqueles poréns que nos incomodam mais né e que é o que a gente vai falar num primeiro momento então essas três perguntas eu consigo identificar quais são os objetivos primários da pessoa tá depois disso eu procuro aprofundar uma vez que eu tenha que a pessoa tenha me respondido eu sempre vou fazer outros questionamentos por quê? porque eu preciso entender como é que é a pressão arterial da pessoa se é alta se é baixa se é normal porque isso influencia na escolha do óleo eu preciso saber se ela tem alguma alergia eu preciso saber qual é o ritmo dessa pessoa o que que ela faz da vida eu preciso entender um pouquinho mais dela pra conseguir chegar num óleo adequado então às vezes já me aconteceu assim de me fazerem perguntas extremamente pontuais né eu quero um óleo pra energia tá mas a tua falta de energia tá relacionada a quê? então eu preciso entender isso entendendo isso eu vou conseguir através de uma pesquisa identificar qual é o melhor óleo pra atender essa pessoa bom tendo feito então essa essa parte de avaliação existe a parte da pesquisa como eu falei pra vocês existem muitos óleos cada um deles extremamente complexos com várias habilidades e aí a gente precisa fazer uma pesquisa colocar no papel pra ver se a necessidade se tem algum óleo que atende de forma completa se vão ser mais de um óleo e também gente se já existe uma mistura de óleos que seja adequada pra aquela pessoa por que que eu falo isso? porque também voltando pros olhos da do terra a do terra já criou uma série de mix de sinergias de óleos por que gente? porque por exemplo o balance o balance é um óleo que ele vai ajudar a equilibrar as emoções é um óleo bastante recomendado pra pessoas que tem ansiedade e depressão porque ele ajuda a reequilibrar bom o balance ele é formado por 4 ou 5 óleos isso significa que ao invés de eu ter que te indicar 4 ou 5 óleos eu já vou usar uma mistura que já vem pronta uma sinergia que já tá pronta isso vai facilitar o uso e vai potencializar a ação então por isso que é importante a pesquisa e depois da pesquisa então eu faço a recomendação e o acompanhamento então na recomendação eu tanto recomendo o óleo quanto a forma de utilização desse óleo quais são as melhores formas pra ter os efeitos desejados né e depois eu faço um acompanhamento que sempre é importante gente porque às vezes o óleo consegue atender de primeira todas as expectativas e às vezes tem algumas expectativas que não são alcançadas e aí a gente tem que fazer ajustes né ou é no uso às vezes a pessoa também relata ai tá difícil de fazer tal coisa bom então vamos mudar vamos ver qual é a forma que facilita né isso vai muito de pessoa pra pessoa tá os olhos gente eles são individuais cada um funciona de um jeito pra cada pessoa as perguntas que eu costumo fazer as iniciais são você gostaria de ter mais ou de se sentir mais e aí a pessoa vai completar essa frase ah eu quero me sentir mais alegre eu quero me sentir mais motivado enfim você gostaria de ter menos ou de se sentir menos então aqui as respostas são múltiplas tá e por fim o que que a pessoa sente quais são as questões que ela gostaria de trabalhar que ela gostaria de melhorar essas então vão ser as informações de guia de base pra gente fazer a pesquisa pra orientação dos olhos e aqui gente isso aqui serve como base inclusive individual mesmo que uma pessoa queira se qualquer um de vocês quiser entrar lá no site da do terra pra escolher o seu óleo primeiro tem que ter na cabeça essas questões tem que colocar no papel a resposta dessas questões e aí vocês vão ter claro quais são as habilidades que vocês estão buscando desejando de um determinado óleo e depois gente eu faço um acompanhamento então quando eu entrego o óleo quando eu entrego o produto eu sempre entrego com uma descrição do produto em si e as sugestões de uso e isso eu entrego de forma escrita tá gente porque seja escrito físico ou pelo whatsapp porque as vezes a pessoa pode ter alguma dúvida e aí ela pode retomar ali né embora eu também digo sempre e fico disponível né pelo whatsapp pelo celular pra pessoa perguntar sempre que houver alguma dúvida ou quando ela observar alguma questão tá além disso gente quando eu faço a recomendação de um óleo eu sempre peço pra pessoa me retornar pergunto se eu posso retornar pra pessoa e peço que ela também me retorne me contando como é que foi a experiência porque de novo pra cada um a experiência é diferente pra algumas pessoas o efeito é quase que imediato e pra outras não é eu vou citar um outro exemplo teve um outro cliente que eu recomendei um óleo que era mais voltado os objetivos em si tava mais voltado pra questão do controle do colesterol tava mais voltado pra questão gástrica e também do sistema linfático e aí quando eu perguntei pra ele três dias depois como é que ele tava se sentindo usando óleo ele me perguntou assim Débora me diz uma coisa eu notei uma questão que eu não sei se é do óleo ou não eu melhorei a visão eu antes não enxergava as letrinhas pequenininhas e eu melhorei a visão tá certo isso? tá é do óleo é do lemongress o lemongress ele também pode ajudar a melhorar a visão então e foi uma questão que eu não tinha não era não tava na lista dos objetivos mas ele mesmo observou essa reação e que foi muito rápida né aqui só pra mostrar então um exemplo de como é que eu entrego essa esse recadinho né pra quem eu atendo então eu coloco ali o óleo as as propriedades desse óleo então vamos supor que esse óleo aqui o meu cliente buscou ele em função de rinite alérgica e aí eu coloco as sugestões de uso e sempre coloco também gente as observações tá no caso deste óleo ele não é pra uso oral então eu sempre também vou alertar né coloco por escrito quando não é pra ingerir o óleo no caso do limão a gente tem que lembrar que o uso de cítricos na pele não podem são os cítricos são fotossensíveis então a gente tem que cuidar a exposição ao sol então o limão a tangerina e todos os outros cítricos pra fazer uso tópico ou a gente utiliza em regiões que não vão pegar sol ou a gente fica 24 horas sem tomar sol naquela região que a gente aplicou tá então tem que ter cuidado com isso aqui gente é uma imagem que a gente também pode disponibilizar é interessante que quem faça o uso do óleo entenda um pouquinho né a gente inclusive eu já indico direto por exemplo se é uma questão renal eu já vou indicar onde fica o lugarzinho do rim no pé tá que é pra aplicação do óleo no pé tem óleos que vão ser passados em toda a planta do pé isso vai funcionar da mesma forma mas às vezes a gente quer uma ação mais específica então vai utilizar uma região mais específica do pé pra ser aplicado tá aqui estão os óleos dos kits então aqui eu botei só dois kits o kit Living Brasil e o do lar e desses óleos nós já falamos de muitos deles mas eu quero também falar dos dos ingestes que ele funciona pro sistema digestivo então pra quem tem questões gástricas tanto de fundo emocional quanto de de alterações da flora ali do estômago do do próprio estômago esse é um óleo indicado e gente muito obrigado por me ajudarem hoje contem comigo espero ter esclarecido o que que é um óleo essencial e como que ele funciona e algumas possibilidades dele muito obrigado por todos que vieram e agora eu fico então aberta a perguntas já vi que tem alguma coisa aqui no chat que eu já vou olhar Gilberto já pode liberar os microfones eu já vi que tem tchau 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 Obrigado.